Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Caçadores Cinema. Mas antes peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem os sinos de notificações. O Grande Mauricinho, animação que agradece a Imagem Filmes pelo convite. Dirigida por Toby Jenkel e Flory Weissman. Nessa animação, Maurício é um gato falante bem esperto e tem seu amigo Quinho, que é um frautista e que nas cidades usa frauta para expulsar os ratos da cidade, a infestação de ratos que tem. Só que se descobre que isso é um grande golpe, tanto dos ratos, tanto do gato, gato falante, os ratos que falam, que são inteligentes e do Quinho. Até que eles vão para outra cidade e conhecem Marina, uma garota bem esperta, também filha do prefeito. E se descobre o Grande Golpe. A história vai se desrolando e vai se notando que tem também uma grande corrupção nessa cidade. E Quinho se aproxima de Marina e vai ficando amigos, junto eles vão ter que fazer o plano, junto também com o próprio gato, o Mauricinho, os ratos, eles vão ter que fazer para salvar essa cidade. É uma animação divertidinha, uma animação legal para a família. Então pessoal, espero que goste do vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.